De volta ao Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito mudou as regras para a aplicação de película nos vidros dos carros. A exigência de um percentual mínimo de passagem de luz pelos vidros traseiros foi retirada. O Paulo resolveu colocar películas nos vidros dos três carros dele depois de escapar de um assalto. Eu vi uns indivíduos chegando e eles olharam para o meu carro e eu fui andando como se fosse passar o farol vermelho. Eles passaram e eu fiquei acompanhando eles e eles abordaram o carro de trás. A segurança também é o principal motivo da demanda desse centro automotivo na capital paulista, que faz em média 20 aplicações por dia. Nós temos dois tipos de clientes, o cliente que busca a película por estética e a grande maioria que busca por segurança. O que nem todo mundo sabe é que a lei que regulamenta o uso dessa proteção foi alterada no início do ano. A principal novidade foi a mudança no percentual de luz transmitida pelos vidros do banco traseiro. A exigência mínima era de 28%, tanto para o vidro do porta-malas como para os vidros laterais. Agora não há mais qualquer restrição. O cliente fica livre para escolher o nível de escurecimento. Mas atenção, os vidros do parabrisas e os laterais dianteiros seguem com obrigatoriedade de no mínimo 70% de passagem de luz. O descumprimento dessa exigência para os vidros da frente continua sendo infração grave. A multa custa R$ 195,00, além de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e Retenção do Veículo. As películas devem ter uma espécie de marca d'água com indicação do grau de visibilidade. Esse advogado especializado em direito de trânsito critica a flexibilização da lei. Na minha opinião, deveria ser alterada essa regra do vidro central traseiro, pois ele é muito importante principalmente para as manobras utilizadas com marcha ré ou para ver algum veículo que esteja trafegando atrás.